Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Uma informação que preocupa, principalmente em tempos de pandemia. Cuidar da saúde mental nunca foi tão importante. Atenta a essa questão, a UFC acaba de lançar o curso Guardiães da Vida, de promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio, uma iniciativa inédita nas universidades brasileiras. Nós vamos ter psicólogos, psiquiatras, advogados, assistentes sociais. É uma variedade enorme de pessoas, de formações diferentes que vamos abordar no curso a questão da saúde mental em vários aspectos. Inclusive com algumas vivências, algumas aulas são síncronas, mas algumas também são assíncronas, vão ser gravadas e o aluno assiste quando tiver horário. É um curso realmente pensado para o ambiente acadêmico, para o cotidiano, o que a gente vive, o que a gente enfrenta dentro dessa mudança que é tão linda da juventude para a idade adulta, que a universidade vivencia, que a universidade proporciona. O curso Guardiães da Vida surgiu no âmbito do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da UFC. Estão sendo ofertadas 100 vagas para alunos e servidores docentes e técnico-administrativos. As atividades vão acontecer em formato remoto a partir do dia 2 de agosto. E quem tiver interesse pode se inscrever por meio de formulário eletrônico até o dia 21 de julho. O conteúdo é abrangente, envolve temas como conceitos de promoção de saúde mental e prevenção ao suicídio, autocuidado, políticas públicas, pandemia e saúde mental, entre outros. O curso prevê ainda atividades práticas para que os alunos vivenciem situações com as quais possam se deparar no dia a dia. A gente vai tentar encenar situações práticas e aí como abordar, para onde encaminhar, é esse o grande objetivo. Que a gente possa capacitar professores, técnicos administrativos e estudantes para que eles possam estar atentos, vigilantes em relação aos colegas que não estão bem. E com isso referenciar e ao mesmo tempo criar serviços dentro da própria universidade, mas também com parceria fora da universidade, para que essas pessoas possam ser atendidas imediatamente.